Estes barcos de pesca, devido às suas características, adaptam-se às águas calmas e baixas do lago e às necessidades dos pescadores. Todos os barcos que navegam no lago Mansala possuem a mesma forma achatada. Os barcos maiores, que têm um comprimento de 15 metros, são cargueiros e transportam areia e canas ao longo da costa. O porto de Mataria reúne a mais vasta concentração de marinheiros artesanais que restam no mundo. A grande quantidade de barcos existente no lago faz lembrar uma floresta de mastos e ver a que é onde não se encodaria um barco a motor. Os valores tradicionais perduram. Há confiança e dignidade nos marinheiros. Algo esquecido no convés, por exemplo, uma ferramenta pode ser encontrada e no mesmo local no dia seguinte. Qualquer ladrão é castigado publicamente. O barco é como que uma dádiva de Deus que deve ser tratado com respeito. O convés e as vergas são pintadas e as velas escovadas até ficarem brancas. Isto porque costuma dizer que os barcos bonitos e bem tratados atraem mais peixe. Os compradores de peixe clamam por barcos vistosos, indício de boa pescaria. O pescador sacrifica-se em prol da manutenção do seu barco. 10% do rendimento é investido em tintas para embelezar o seu barco. As enormes canas de leme constituem um terço do total do comprimento do barco e podem ser usadas como jangadas salva-vidas e as suas cores identificam o barco a que pertencem. Os caleiros localizam-se em zonas abrigadas da costa, onde abundam despojos de madeira, embalagens de pinho oriundos dos países mais desenvolvidos e restos de barcos naufragados. Um construtor naval é capaz de construir um barco em duas semanas, mas um pescador precisa de amelhar durante anos para o poder comprar. O casco é entaboado, calafetado e revestido com várias camadas de tinta. Nesta construção, o mais dispendioso é o mastro e a verga, que são feitos de acássia. Todas as manhãs, os barcos são empurrados para o canal. Preparando-se para mais um dia de trabalho no mar, onde rapidamente se aglomeram barcos e velas. Em tempos idos, os pescadores do lago Mansala descobriram o prazer da velocidade. De facto, uma vez equilibrada a embarcação, os pescadores conseguem um bom andamento, de tal forma que ao deslocarem-se pelo rio lembram patos a querer levantar voo. Os barcos pescam em pares. Uma rede com uma extensão de 200 metros é lançada à água por dois barcos, que, de seguida, navegam em círculo. Rapidamente se afundam as redes no rio e o homem espera em silêncio. Pescar abundantemente num pequeno lago interior, como o Mansala, pode perigar a vida da fauna aquática. Se a malha da rede for muito fina, podem facilmente retirar todas as espécies de peixe do lago. Por este motivo, acordaram que ninguém pescaria nas águas circundantes das ilhotas dos canafiais. As mesmas servem de morada aos contrabandistas e aos que vivem à margem da sociedade. A pescaria é dividida em 12 partes, 6 para a tripulação, 3 para o comandante e 2 para o barco. A primeira parte para o aprendiz e a outra meia para a caridade. O pescador pode ser pobre, mas sabe que à sua volta existem outros ainda mais pobres. A comunidade marinheira protege-se a ela própria. Os barcos terminam a tarefa de levantar a rede quando se juntam e é nesse preciso momento que o barco é virado ao vento e são soltadas as escotas. A rede é puxada para bordo facilmente. Isto porque o convés está bem adaptado. A rede é 20 vezes por dia, pelo menos, lançada à água. É arrastada, puxada, esvaziada e dobrada. A bordo, cada homem tem a sua posição. Mais velho fica ao pé do mastro, onde o esforço é menor. Como sempre, as tarefas mais difíceis competem ao desenvolvimento mais novo de produção. O aprendiz é ainda inesperiente. A primeira coisa que ele aprende é a preparar pela vida verde é rapidamente até ao topo, cerca de 30 metros acima do confesso. A longa verga latina está permanentemente fixa no topo do mastro. Para a fixar ou soltar, alguém tem que trepar pela verga. O jovem aprende por necessidade a maneira mais difícil, atormentando-se e ferindo-se por vezes, recebendo pequenos louvores pela sua proeza, ou pelo contrário, desprezo total se fracassar. Pescar no lago Mansala é um lento paddeu, uma arte executada talvez por milhares de barcos que navegam aos pares, abrindo as velas ao longo do lago, onde todos os marinheiros trabalham e velejam ao mesmo ritmo. O andamento é estabelecido pelo vento. O pescador do lago Mansala consegue sobreviver, porque evita as fortes correntes e as zonas roncosas do lago. Por enquanto, o lago é ainda um refúgio. O Dique de Ashwana acalmou as inundações anuais do rio Nilo, que gradualmente se foram modificando. As correntes do lago diminuíram, dando origem à formação de pequenas ilhotas de juncos e ervas daninhas. A água salgada infiltrou-se no lago, diminuindo a quantidade de peixes. em breve, o pescador terá de procurar outro local para pescar. Nilo Marellani Nilo Marellani Nilo Marellani Legenda por Sônia Ruberti